Ah, pessoal, infelizmente o programa está acabando. Como passou rápido, né? É verdade, né, Kennedy? Passou muito rápido, né? Pessoal, muito obrigada pela sua audiência mais uma vez. Até semana que vem, se Deus quiser. E, mas antes, vamos finalizar com a oração com Kennedy Cardoso. Tchau! Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado que o Senhor tenha nos abençoado com mais este programa, Pai. E que for uma bênção também. Obrigado pelo pessoal de casa. Nós valorizamos muito eles, Pai. Sem o Senhor, nós não saímos nada. Abençoe os próximos programas que venham ouvir e que nós venhamos ficar muitos e muitos tempos no ar. Nada venha nos impedir, Pai. Uma porta que o Senhor abre e ninguém fecha. Obrigado, Pai. Amém. Muito obrigado, Pai.